Música Digamos que o Crizo é uma das bandas mais conhecidas do mundo de rock que vem aqui do Brasil. O Crizo tem já nove discos nas costas. A gente nunca fez uma baladinha, nunca fez um som querendo agradar essa galera que... que eles estão sempre esperando que a banda vá abrir as pernas e fazer um sonzinho mais leve, um sonzinho mais pop. A gente toca a música do coração, a música que a gente gosta e a gente não se importa. Se os caras não quiserem nos dar abertura, a gente não dá mínimo. O importante é que a gente toca. Tocou aqui hoje, estava uma galera gigantesca ali curtindo o som da banda. E quem nos suporta, quem mantém o Crizo vivo são os fãs. A gente tem uma certa influência das bandas gauchescas, aquelas que fazem um som de raiz mesmo. Músicos antigos, assim, tipo o Leopoldo Rassier, que toca aquela música gauchesca. Eles faziam letras sobre guerra, por exemplo. Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha. E são músicas fortes que tem uma levada... Uma levada que até é aquela tchacarreira, ou a polca, que lembra um pouco a levada do metal. Assim, com violão e o bumbulegueiro. Aquela coisa com o cara tocando o bumbulegueiro que parece um cavalo trotando. E o cara cantando letras de guerra, de batalhas. Isso aí com certeza tem uma certa influência na gente. A gente se criou escutando essa música. E aí galera do metal, aqui é Max Colésio, baterista do Crisium. E esse é o Porão do Rock 2013. Metal na cabeça.